Hoje a prefeita Marta Suplicy durante a comemoração dos 100 anos do Centro Acadêmico, 11 de agosto. Quando a prefeita começou a discursar, um estudante jogou uma galinha viva no meio das autoridades. Marta Suplicy afirmou que a manifestação foi democrática, porém de mau gosto. E o tradicional pendura criado pelos estudantes de direito do Lago de São Francisco não é mais o mesmo. Hoje um grupo que comeu e não pagou a conta foi parar na delegacia. O repórter Marco Antônio Sabino acompanhou vários tipos de pendura na capital. Nem lanchonete escapa. Esta colocou uma placa em letras vermelhas na porta para espantar os estudantes. Além de você não receber, você ainda tem o gasto da mercadoria. Aqui na base da diplomacia, os estudantes da faculdade de direito da USP combinaram com o dono do restaurante a data e o cardápio. A gente marcou com uma semana de antecedência e combinamos já com o restaurante quais os termos do pendura. Quais são os termos que vocês combinaram? É, seria pagar os 10% e as bebidas, né? Mas para os donos de restaurante, o que era tradição virou abuso. Antigamente era só o 11 de agosto e agora todos os estudantes acabam se beneficiando disso. Mas um pendura pode terminar na delegacia. Essas quatro estudantes de direito da PUC não entraram em acordo com o restaurante aqui no centro da cidade na hora de pagar a conta. Resultado, foram trazidas aqui para o quarto do Distrito Policial num camburão. Mas não estão assustadas não. Segundo o artigo 176 do Código Penal, se você comparece a um estabelecimento, mas acha o preço injusto, tendo dinheiro em mãos para pagar a conta, eles não podem constar como um crime. Esses calouros do Largo de São Francisco tentaram aplicar a pendura tradicional. Chegar, comer e depois se apresentar como estudante. Na primeira tentativa, deu errado. Não tem como falar, querido? Não tem como, eles já deixaram essa hora. Vocês não são o primeiro a vir hoje. Na segunda, sentaram, mas foram convencidos a mudar de ideia. Eu vou oferecer uma proposta para vocês. O almoço de vocês, três vezes mais do que o valor do almoço de cada um, em alimentos para vocês levarem para quem vocês quiserem. Para as pessoas, principalmente, que não estão comendo hoje em dia. Esse é o pendura do novo século, esse é o pendura social. Segundo os estudantes, o pendura continua agora à noite. A semana começou gelada.